Salve carmaníacos, bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje vou fazer um vídeo que tinha um tempinho que eu já queria fazer, que é o que? Pra quem é esse vídeo? Esse vídeo é pra você, brasileiro, que chegou recentemente nos Estados Unidos, percebeu que na grande maioria das cidades americanas é muito difícil você viver sem carro, só que naturalmente às vezes a grana tá curta, tá começando, então vou falar de alguns carros baratos, bom, bonito e barato, né? Nem sempre bonito, mas bons e baratos pra dar uma dica, né? Às vezes a pessoa não conhece tanto e tal, quer uma orientação, então o objetivo desse vídeo é esse, é carros bons e baratos pro brasileiro que acabou de chegar nos Estados Unidos. Então sem mais delongas, vamos logo, né? Eu coloquei cinco modelos, que é o primeiro, eu coloquei o Toyota Corolla. Vou até colocar a foto dele aí no vídeo, mas o Corolla nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, é um carro que fez sucesso no mundo inteiro e não é à toa. Carro extremamente robusto, você encontra por preços razoáveis, né? Preços honestos nos Estados Unidos, inclusive já dando uma dica aqui, ah, onde é que eu procuro? Eu recomendo, meus carros nos Estados Unidos sempre achei no Marketplace do Facebook, tá? Então o Marketplace do Facebook tem uma fartura muito grande e você foge às vezes dos dealers, né? Que querem ganhar dinheiro em cima. Não julgo, acho que é o trabalho deles, normal. Só que às vezes você tá com a grana curta e você quer economizar. Então no Marketplace você, muitas vezes, você consegue comprar particular, né? Como a gente diz no Brasil. Então voltando, né? O Corolla é um carro que vendeu muito nos Estados Unidos, é um carro extremamente robusto, é um carro, assim, extremamente bem construído, um carro que se você fizer a manutenção certinha, troca de óleo, quando comprar, né? Dá uma revisão, fizer uma revisão boa, ele não vai te dar dor de cabeça. Não vai te dar dor de cabeça. Então anota aí. Toyota Corolla. E o seu arquirrival, o seu concorrente, é um excelente carro também. Honda Civic, tá? Você tem várias gerações, é um carro que já é vendido nos Estados Unidos aí há muitos e muitos anos, aí décadas já. O Honda Civic também é um carro que tem uma qualidade alta, altíssima, na verdade. Uma manutenção barata, tá? Manutenção acessível. É um carro que muita gente sabe mexer, mas também não vai te dar problema, se ele estiver, claro, em bom estado, né? Todos esses carros você encontra no Marketplace do Facebook, tá bom? Então, vamos lá. Até agora. Corolla. O Honda Civic. Vamos pra mais um Honda agora. Honda Accord. Esse carro, ele é um carro maior, né? É um carro que tá acima do Civic, então se você precisa de mais espaço um pouco, tem o Honda Accord. É um carro com a mesma qualidade de construção do Civic, um carro que já foi, por muitos anos, o carro mais vendido dos Estados Unidos, não é à toa. Por ser um excelente carro também. Às vezes não são carros que trazem muita tecnologia, mas eu acho que esse talvez seja até o grande trunfo desses carros japoneses, né? Porque eles, por ele não trazer muita tecnologia, né? Ele fazer o feijão com arroz bem feito é um carro que não vai te dar problema também. Ele tem menos coisas pra dar problema. Beleza, galera? E agora, revertendo, o arco inimigo, o concorrente, o competidor dele da Toyota, Toyota Camry. Eu até esqueci de comentar, então eu já tive Civic e eu tenho atualmente um Camry nos Estados Unidos. É um carro espetacular, espetacular. É porta-malas grande, ele tem muito espaço, é um carro robusto, é um carro confortável, é um carro que você encontra peça com facilidade, é um carro que você tem uma oferta boa no mercado e é um carro que aguenta desaforo no sentido de manutenção. Então, ele é um carro muito robusto, é difícil você quebrar. Qualquer um desses carros que eu elenquei aqui, tá? O Camry também é um deles. Também já foi o carro mais vendido dos Estados Unidos por um tempo, né? Um carro que é um medalhão da Toyota nos Estados Unidos, né? O Camry é sinônimo de qualidade. Principalmente, né, o meu caso é um V6, então eu recomendo o V6 porque ele é um motor que gira menos. Então, não é um carro muito beberrão, né? Obviamente, o seis cilindros, ele vai beber mais um pouquinho do que o quatro cilindros, né? Que você tem essas duas opções no mercado. Só que, por outro lado, ele é um motor que ele tende a durar mais porque, pra você rodar nessas highways americanas, ele vai estar trabalhando num regime mais suave. Ele vai estar fazendo menos esforço, digamos assim. Quando você faz menos esforço, por outro lado, ele tem uma tendência de durar mais. Então, é um carro que também... No final, eu vou dar algumas dicas sobre compra, né? No final desse vídeo, mas também é um carro muito interessante. E em quinto lugar, o Hyundai, ou Hyundai, como é dito nos Estados Unidos. Elantra, né? Outro carro que eu já tive, dois, né? E achei um carro excelente também. Um carro que dá muito pouco problema. Ele tem um ou outro probleminha crônico na direção e tal, mas não é algo assim... Ah, não, vou deixar de comprar esse carro por isso, entendeu? O Civic também... Todo carro, nenhum carro é 100% perfeito. Mas a gente julga pelo conjunto da obra, né? Então, o Elantra é um carro que eu recomendo também. Como eu disse, eu já tive dois. O primeiro, eu fiquei com ele por quatro anos. E o segundo, eu fiquei perto de um ano ali. Nunca me deram problema grave. Probleminha no vidro, assim... Ah, o vidro, um ou outro, às vezes para de funcionar. Acontece, entendeu? Mas, no geral, um carro excelente e espetacular. Também considere o Hyundai Elantra, né? E eu falei que ia falar cinco carros, mas coloquei aqui uma bonus track. Vou colocar mais um carro para você estudar, você pesquisar, se quiser. Se não tiver achado nenhum desses quatro anteriores... Desses cinco anteriores. Não tiver achado nenhum, assim... É que te agradou tanto. Você pode dar uma olhada também no Toyota Avalon. Esse carro é um carro que ele fica ali no meio do caminho entre o Corolla e o Camry. Então, o Corolla é como se fosse o sedã pequeno, assim, da Toyota. Aí, no intermediário, tem o Avalon e o Camry. Seria quase um full size da Toyota. Então, o Avalon é um carro que compartilha também da mesma qualidade de construção. Só é um carro que, talvez, o mercado dele não seja tão quente quanto, por exemplo, o mercado do Corolla ou do Camry. Então, o Corolla e o Camry, eles têm um mercado... Quando você for vender, as pessoas conhecem mais o Corolla e o Camry. Mas o Avalon não deixa de ser um bom produto também. E, às vezes, você encontra ele por preços extremamente convidativos no marketplace. Carro R$2.500, R$3.000. Tudo bem que os carros subiam um pouco de preço. Agora, com a pandemia e escassez de matéria-prima e tudo mais. Porém, são carros... Todos esses que eu elenquei são carros que, supostamente, eles não vão te dar muita dor de cabeça. São carros de boa qualidade com um excelente custo-benefício, entendeu? E, como eu havia prometido, algumas dicas para você comprar o carro é o quê? E, leve um mecânico. Quem estiver na região de Atlanta, escreve aí nos comentários. Eu dou uma indicação de um amigo meu que é mecânico. E ele pode dar uma olhada e falar assim, olha, o carro tá bom, pode comprar e tal. Ou falar assim, olha, esse carro aqui não tá tão legal, eu não iria e tal. Uma consultoria profissional, né? Um cara que entende de carro, ele vai dar uma olhada, vai ver o aspecto geral do carro, vai ver como é que tá o som do motor do carro. Resumindo, um olhar técnico, pra dar um aval sobre o carro, né? Marketplace é um bom lugar pra pesquisar, né? Tô deixando aqui a dica. E a questão do preço. Claro que cada um tem um orçamento, às vezes você quer comprar. E esses carros que eu falei, todos eles, você tem, por exemplo, um Honda Accord, você vai encontrar um Honda Accord de 3 mil dólares até um de 20, por exemplo. Falando de carros usados, né? Depois, se for comprar um novo, são excelentes carros ainda, estão em linha, mas já fica um preço mais alto e tal. Mas você tem uma gama grande, então, de várias gerações desses carros, desde os anos 90 até os carros... O meu Camry, ele é 2005, tá? O Camry V6. E é um carro, assim, que a gente já rodou 30 mil milhas e o carro deu zero problema. Só tive que trocar pneu e tal, esse tipo de coisa normal. E a minha última dica aqui é o seguinte. Pode dar uma pechinchada. Pode fazer uma contra-proposta, né? Se o cara estiver pedindo, ah, estou pedindo 4.500 no carro. Você pode oferecer, ah, olha, eu tenho condição de te pagar 4.000. Você estuda e vê qual a proposta que você acha que cabe no seu bolso, que seria um preço justo, porque isso existe também no mercado de usados nos Estados Unidos. Não é igual a gente pensar, ah, é diferente do Brasil. É igual o Brasil. Beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ah, o que você acha de tal carro ou não, né? Pode escrever aí nos comentários. Eu tenho o maior prazer em ajudar e em escrever aí também. Dar uma sugestão. Em retribuição, o que é que eu peço? Eu peço que você se inscreva no canal. Já passamos dos mil seguidores. E deixa o like se você gostou. Manda esse vídeo para alguém que está pesquisando carro e tal. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado você, brasileiro, que está atrás de um carro. E obrigado aí pela audiência, tranquilo? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.